Música Oi pessoal, aqui é a Gabriela, sejam muito bem-vindos a mais um vlog E esse vlog já começa com uma espécie de unboxing, por quê? Porque minha mãe e meu irmão estão aqui em casa, eles vieram de Fortaleza para nos visitar E eles trouxeram, a minha mãe trouxe uma mala cheia de livros, dos meus livros que estavam lá em Fortaleza Vou mostrar aqui para vocês, tem bastante coisa, tem isso aqui, deixa eu mostrar aqui Isso aqui, isso aqui, deixa eu ver o que mais que tem aqui E isso aqui, então vou começar aqui mostrando rapidamente esses livros para vocês que são da minha coleção que estavam lá Eu começo aqui com esse livro, Os Dias do Servo, da Liliana Bodoc, ela é uma autora argentina Esse aqui é um livro de fantasia, tem esse aqui, Envelhecendo com Graça Tem esse Deuses Falsos, do Timothy Keller, que não é meu, é da minha amiga Larissa Lima Mas eu vou encontrar com ela em São Paulo e vou devolver Tenho essa edição de Cristianismo Puro e Simples, da Martin Fontes Tenho esse livro aqui sobre a Judith Butler, saiu pelo review, no tempo que tinha a caixa, né, do review Tenho esse livro do Francis Schaeffer, Poluição e a Morte do Homem Esse aqui é maravilhoso, eu já li Tenho aqui o Cartos de um Diabo, a seu aprendiz, do C.S. Lewis Eu trouxe, não trouxe todos os meus livros do Lewis, né, então minha mãe trouxe esse aqui E tem mais alguns aqui que eu vou mostrar para vocês Tenho esse livro aqui do Dr. Valbert Veras, o Intensamente, é um livro sobre vida intelectual Tenho esse livro aqui maravilhoso, da Ruth Salviano, Vozes Femininas do Início do Cristianismo A Ruth Salviano é maravilhosa nessa parte de história da igreja Tenho esse livro aqui do João Calvino, Sermões da Natividade Quem sabe eu leio esse livro aí em dezembro, né, por causa do Natal Tenho esse livro aqui que foi lá para o meu antigo endereço, eu recebi da Thomas Nelson O Surpreendido por Jesus é do mesmo autor de Manso e Humilde E ele é meio que uma continuação, sabe? Tenho esse livro aqui do Alistair McGrath, C.S. Lewis, Richard Dawkins e o Sentido da Vida Eu acredito que eu já li, eu já li esse livro Tenho esse aqui do Alan Jacobs, Como Pensar Esse livro era do Pedro, ele me emprestou quando a gente ainda namorava E ficou lá na minha casa em Fortaleza Tenho esse aqui do George Orwell, né, A Revolução dos Bichos Eu gosto muito dessa edição Eu tenho esse aqui que é meio que, eu digo para o Pedro que é um romance Amish, sabe? É um livro em inglês chamado Season of Hope É um romance Amish, eu acho, de verdade Tenho esse livro aqui que eu recebi da Thomas Nelson, do C.S. Lewis A Torre Sombria É uma reedição aí da Torre Negra, se eu não me engano Nunca li esse aqui Tenho esse outro que está no plástico ainda Reflexões sobre Salmos, também do Lewis Tenho outro livro do C.S. Lewis Cartas a Malcom Que também chegou lá na minha antiga casa Opa, está caindo, gente, tem bastante livro Tenho aqui o Como Ler Livros, um clássico do Mortimer Adler Tenho esse aqui, Hermenêutica e o Método Teológico Esse aqui que eu quero ler há muito tempo Comprei no Consciência Cristã há mil anos e não li Calvino e a Influência de Seu Pensamento Ensaios Brasileiros sobre Calvino e Calvinismo Organizado pelo David Charles Gomes Tenho aqui esse Calhamaço de Edições Vida Nova Introdução geral à Bíblia Eu disse pra minha mãe que esse aqui, com certeza, ela tinha que trazer Que eu quero muito estudar esse livro Tenho o Até Que Tenhamos Rostos, do Lewis Nessa edição da Ultimato Eu acho essa capa muito bonita Agora nós temos uma edição pela Thomas Nelson também Tenho esse livro maravilhoso Conhecendo o Deus Trino Eu amo esse livro É uma introdução maravilhosa à Doutrina da Trindade Tenho esse livro aqui O que Jesus Beberia O estudo cheio do Espírito Bem legal, né? Tenho aqui esse livro do Huckmacher Filosofia e Estética Do Huckmacher eu li nessa mesma edição, assim Nessa mesma vibe O Dom Criativo E eu amo esse livro E por último tenho o No Alvorecer dos Deuses, do Pastor Iago Martins Eu amo muito esse livro Tem resenha dele aqui no canal E esse foi o meu super unboxing Já no início desse vídeo Mas fica aí que eu vou compartilhar A minha rotina aqui nos próximos dias com vocês Quero falar de livro infantil que eu tô lendo pro Timóteo Quero mostrar um pouquinho De como é que as coisas têm se ajustado Aqui com o bebê de dois meses Que fez dois meses domingo Hoje é terça-feira Então fiquem aí que tem muito mais coisa boa Aproveita pra se inscrever Se você não for inscrito Oi pessoal, mais um dia de vlog Eu percebi que nesse momento Eu não consigo gravar vlog Assim de um dia inteiro Seguindo assim uma linhazinha De vários dias, né De vários acontecimentos Porque eu gravo quando dá Eu não consigo sempre compartilhar a rotina Mas eu resolvi gravar um vlog Assim de uma semana Cinco dias E eu vou pegando várias coisas interessantes Que eu quero compartilhar com vocês Falei muito rápido, né Quase me embananei aqui Mas agora Eu quero falar com vocês Sobre planejamento Que é algo que vira e mexe Eu abordo aqui no canal Eu tô aqui do lado da lareira Porque, gente A gente tá em outubro E ainda tá frio Aqui no Rio Grande do Sul O resto do mundo O resto do Brasil já tá quente, né E aqui ainda tá frio Por isso que hoje foi um dia Que a gente precisou fazer um fogo Mas eu queria mesmo Como eu disse Falar sobre planejamento Porque nós estamos No mês de outubro E geralmente nesse momento As pessoas dizem assim Ah, não dá mais tempo Fazer nada Jogam tudo pro ar E já pensam nas metas De 2024 Mas eu vim compartilhar com vocês Como eu faço O meu planejamento trimestral Porque isso me ajuda A conseguir fazer aquilo Que eu quero Eu poderia simplesmente Jogar tudo pro ar E deixar tudo pra 2024 Mas eu estou aqui Com a minha agenda Na mão E também com o meu planner E vamos aí Correr atrás Daquilo que ainda dá Pra ser feito Nesse ano E como é que eu começo Fazendo as coisas? Aqui nessa agenda Eu escrevi tudo Que eu pretendo fazer Nesse mês E também Até o final do ano Nesse último trimestre De 2023 Então Esse seria um primeiro passo Escrever aquilo Que eu escrevi Lá no começo do ano Como meta de 2024 Escrever mesmo Livremente Sem pensar ainda Em como é que eu vou fazer isso E aí logo depois disso Eu vou fazer uma triagem De tudo isso E vou ver o que Que eu realmente Efetivamente Consigo fazer Ainda esse ano E também aquilo Que eu quero fazer Porque as nossas metas O nosso planejamento Vai mudando Porque as coisas Vão acontecendo A gente não sabe De tudo o que vai acontecer Né? Então o nosso planejamento Tem que ser adaptável E flexível Então as coisas mudaram Eu vou olhar Pra aquele meu planejamento Do começo do ano E ver o que Que ainda faz sentido Pra mim E aí Quando eu escrever Tudo isso Né? E fazer essa triagem Eu vou aqui Para o meu planner E vou escrever No meu planejamento Trimestral As coisas que de fato Eu quero fazer Nesse ano Eu vou dar um exemplo Pra vocês De duas coisas Que eu quero muito fazer Ainda esse ano A primeira delas É a segunda semana C.S. Lewis A gente fez a primeira No ano passado Foi um evento maravilhoso Aqui no canal E esse ano A gente vai ter A nossa segunda semana C.S. Lewis Que vai ser temática Já adianto a vocês Que o tema da semana Vai ser uma obra Muito amada E querida Do C.S. Lewis Comenta aqui embaixo Qual é a obra Que você acha Que vai ser O nosso tema Desse ano Então esse é Um dos meus projetos Ainda pra esse ano E outro projeto É voltar a fazer Exercícios físicos Né? Que eu consegui fazer bem Principalmente durante A gravidez E depois que o Timóteo Nasceu Né? Um período ali De descanso De resguardo Não fiz exercício Mas agora Eu quero voltar Então esses são Dois dos meus projetos Ainda pra esse ano Comenta aqui embaixo Primeiro O livro Que você acha Que vai ser o tema E segundo O que que você Ainda quer fazer Esse ano Não joga tudo pro ar Ainda dá tempo De você aproveitar Bem o seu tempo Seus recursos A sua vida Aquilo que Deus te deu Pra fazer aí O seu finalzinho De 2023 Ser produtivo Para a glória de Deus E para o bem dos outros E para o bem dos outros Oi gente Mais um dia por aqui Agora de manhã São 8 e 17 O Timóteo acordou ali Pelas 6 e pouco Eu já amamentei Ele tá dormindo novamente Agora eu vou sentar aqui Pra tomar O meu café Deixa eu aproveitar Até pra mostrar O café que eu tomo Aqui em casa Um dos que eu gosto Né? Aqui eu compro sempre Café em grãos Café especial em grãos Não é café gourmet É café especial Geralmente café gourmet É só caro E não é tão bom Esse aqui É um dos que eu gosto Da Dutra Eu compro esses pacotinhos De 250 gramas Pela Amazon Assim É mais caro que café normal? É mais caro que café normal Mas eu amo Gosto demais E aqui em casa Vale super a pena Porque só quem toma café Sou eu Né? Então Um pacotinho desse De 250 gramas É... Super dá pra mim Dá por bastante tempo Eu vou deixar aqui embaixo O link dele E o link também De um outro café Que é café tucano Eu gosto demais 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 É... Enfim A gente tem bons cafés E a gente consegue Por um preço assim Como eu disse É mais caro que um café comum Mas a gente consegue Por um preço razoável E fácil, né? Que vende na Amazon Esse barulho É que o cuscuz Que eu tô fazendo Pra eu comer com café Tá aqui na cuscuzeira Ah... E ele começou a cozinhar Aqui Mas enfim Fica a dica aí Pra você que gosta de café E que quer experimentar Um cafezinho novo Aí gente O que vai rolar por aqui hoje? Hoje é sexta-feira Então eu vou correr atrás De fazer aquilo que é importante Né? E que eu coloquei como objetivo Pra essa semana Mas que eu ainda não consegui fazer Então vou tentar fazer isso Minha mãe tá aqui em casa Minha mãe e meu irmão E ela tá super me ajudando Com as atividades domésticas Daqui de casa Então eu tô mais livre Eu quero focar, né? Aproveitar isso Pra focar em alguns projetos Adiantar algumas coisas Correr atrás mesmo Das coisas que eu preciso fazer Então é isso A manhã começou agora Hoje eu preciso também Arrumar a mochilinha do Timóteo Arrumar as nossas coisas Porque amanhã a gente vai Pra Gramado A gente vai passar o dia lá Vai ser a primeira vez Do Timóteo, obviamente Ele tem dois meses, né? Vai ser a primeira vez Da gente saindo também Com o bebê Pra um lugar mais distante Né? Gramado é a duas horas Aqui de Caxias E vou levar lá Minha mãe e meu irmão Vão pra lá também Com a gente, né? Pra passear É sempre bom Que quando a gente recebe Gente de fora A gente vai turistar, né? A gente aproveita Pra turistar também E eu vou dar uma olhadinha Assim, em alguns vídeos Vou pegar algumas dicas Do que levar Pra uma viagem, né? Um passeio De um dia com o bebê Eu quero levar Minha bolsa pequena Minha mochila pequena mesmo Porque a gente vai precisar Levar o bebê conforto E o carrinho Então não quero levar Tanta coisa Mas quero levar o necessário Vou mostrar pra vocês também A mochilinha dele Que a gente pretende levar Oi, gente De volta Aqui é o vlog Agora são oito da noite E eu tô aqui Com a mochila do Timóteo Que eu arrumei E eu vou desarrumá-la Com vocês Pra mostrar O que eu tô levando O que eu vou levar amanhã Pra nosso passeio Lá em Gramado Tô tentando levar Qualquer coisa Na verdade a mochila Tá cheia Mas essa mochila É pequena O tamanho dela é M É uma mochila da Casa Beterraba Eu amo o tamanho dela Super dá Pros passeios aqui perto Pro médico Pra igreja Mas amanhã vai ser o primeiro dia Em que a gente vai passar O dia inteiro fora de casa Com essa mochila Depois eu posso até dar um feedback Pra vocês Agora eu vou mostrar O que eu tô levando Essa aqui é a mochila Amanhã eu posso mostrar Pra vocês Ela no corpo Né? Ela nas costas Principalmente do Pedro Que é ele quem leva Eu amo essa mochila demais A cor, o tamanho A disposição dos bolsos Dentro ela não tem nenhum bolso Mas eu não me importo com isso Porque eu levo tudo Mais ou menos separadinho A primeira coisa que eu tenho aqui Que eu levo nesse bolso da frente É duas mudas de roupa Geralmente eu só levo uma Mas como a gente vai passar mais tempo Aqui eu tenho uma muda de roupa E aqui eu tenho uma outra E tenho também um par de meia Olha como essa meia é bonita E aí eu tenho essas duas E ele vai com um macacão Eu não vou levar um macacão extra Tomara que dê certo Aqui eu tenho a necessaire dele Com as coisinhas de higiene Aqui tem algodão quadrado Eu não vou usar algodão Pra limpar ele Vou usar lenço umedecido Mas eu vou levar Porque eu acho sempre útil Aqui tem fralda Ele tá usando fralda P Essa daqui é a Pampers Comfort Sec Essa aqui é a P É bem grande Ela é maior do que as normais Eu tô levando seis Dessa aqui E tô levando pano de boca Tô levando dois Desses paninhos de boca Eu acho super útil E tô levando também Um pacotinho de lenço Umedecido Da Natura Mamãe Bebê Eu uso algodão em casa Mas lá eu vou levar lenço Tô levando também um termômetro E um remédio pra gases Porque geralmente ele tem desconforto Às vezes ele tem Então tô levando o Lufthal E tô levando um termômetro Porque vai aqui Isso aqui geralmente eu não levo Pras saídas aqui perto Mas como vamos passar o dia inteiro Vou levar isso aqui Eu tenho a minha carteira Porque eu não vou levar a bolsa pra mim Só a bolsa dele E aqui tem a pasta Com os documentos dele Certidão de nascimento Caderneta de vacina E tem os outros papéis Aqui também dele Por fim Tô levando uma fralda Eu queria levar até mais de uma Mas vou levar só essa aqui mesmo Tomara que dê E tô levando um trocador portátil também Oi pessoal Mais um dia de vlog Hoje é domingo E ontem Como eu comentei com vocês A gente foi pra Gramado Eu não consegui filmar muita coisa lá Porque enfim A primeira vez que eu tava saindo com o bebê Pra um lugar mais distante E também eu tava bem cansada A gente sempre caminha muito Quando a gente vai pra Gramado Porque as ruas são muito caminháveis Apesar da cidade ser muito cheia As ruas são bem caminháveis Então a gente gosta muito de caminhar Então a gente anda, anda, anda E nem se dá conta Só se dá conta quando para E aí a gente tava muito cansado já Eu tava sem energia Pra fazer muita coisa Mas é uma cidade muito legal É sempre muito bom Ir pra lá Apesar de que eu acho Que a cidade tem muito estímulo Sabe? Tem muita coisa pra todo lado Tem muita gente Nossa Mas foi legal Como eu disse A gente foi com a minha mãe Meu irmão Fomos o Pedro Eu, o Timóteo Minha mãe e meu irmão A gente foi de ônibus E foi uma experiência bem boa Viajar de ônibus Com o bebê A gente saiu daqui de casa Eu amamentei ele Ele tava dormindo Então ele dormiu A maior parte da viagem São duas horas Daqui pra lá Ele dormiu no meu colo Mesmo no ônibus Amamentei ele no caminho Ele conseguiu ficar super bem A maior parte do dia Lá em Gramado A gente saiu umas oito e pouco Da manhã E voltamos de lá Pegamos o ônibus Às sete Chegamos em casa Quase dez da noite Passamos o dia inteiro lá E aí ele só Assim Ele só cansou mesmo E ficou choroso Em alguns momentos do dia Duas ou três vezes Mas na maior parte do tempo Ele ficou andando No carrinho com a gente E ele ama andar de carrinho Ver gente Ver coisas Então ele ficou super bem Nós almoçamos Num restaurante muito legal Que é de buffet livre Eu amo Eu amo os buffet livre Daqui da Serra Gaúcha Sabe? Porque geralmente É comida muito boa Churrasco muito bom Muita variedade Por um preço muito bom A gente foi lá No sabor da nona Foi quarenta e cinco reais Por pessoa E com tudo liberado Sobremesa liberada Foi muito bom Minha mãe e meu irmão Amaram E aí a gente ficou lá Passeando Tomamos chocolate quente A gente foi Numa missão evangélica Que tem lá em Gramado O Janstein A gente foi lá Visitar um amigo do Pedro Foi bem legal Sobre a mochila que eu levei A mochila dele Que eu levei Deu tudo certo Eu levei duas mudas de roupa A gente usou uma muda Levei seis fraldas Eu acho que a gente usou Duas ou três Só o que eu vacilei Foi que eu só levei O macacão Que ele tava no corpo E assim que a gente Chegou em Gramado Ele fez xixi Só no macacão Porque eu já tinha tirado A roupa dele pra trocar Deixei só o macacão por fora Ele fez xixi Só no macacão A única peça Que eu tinha levado Só uma E aí gente Fez frio Mas aí a gente Levou uma mantinha O Pedro tirou o moletom dele A gente colocou em cima dele Também no carrinho E deu certo Mas assim né Passamos aí Um leve perrengue A gente foi atrás De comprar o macacão Pra ele lá Mas só tinha roupa de verão Nas lojas E ontem tava frio Porque a gente tá em outubro E ainda tá frio Aqui no Rio Grande do Sul Mas é isso Foi muito bom Foi bem cansativo Mas foi muito bom Deu pra ver que ele Apesar de ter dois meses A personalidade dele aí Já é de gostar De sair de casa Sabe É isso gente Muito obrigada Por me acompanharem Em mais um vlog Não se esqueçam De se inscrever aqui no canal De dar uma olhadinha Nos links aqui abaixo Se inscreve Pra você não perder Nenhum dos próximos vídeos E vlogs Até a próxima Deus abençoe você Transcrição e Legendas Pedro Negri